Ontem foi o dia mundial da luta contra o câncer. Muitas dúvidas chegam à nossa produção a respeito do câncer de mama. Nós ouvimos um especialista no assunto para esclarecer todas elas. No Brasil, o câncer de mama é a maior causa de morte entre as mulheres. As chances de vencer a doença aumentam com o diagnóstico precoce. Por isso a importância do autoexame e, claro, dos exames clínicos preventivos como a mamografia. O Viver Bem ouviu algumas perguntas dos natalenses sobre o tema. E quem vai respondê-las é o mastologista Maciel Matias. Eu gostaria de saber se o câncer de mama tem cura? Claro que o câncer de mama tem cura. Ele está ligado diretamente ao diagnóstico precoce. Você precisa ir em busca desse diagnóstico. Não tem como evitar. Você tem que ir em busca de diagnosticar cedo. Deve ir ao médico anualmente, deve se examinar mensalmente, se poupar mensalmente e, consequentemente, em diagnosticar uma lesão, você tratar e ficar curada. Eu queria saber se o desodorante antitranspirante pode causar câncer de mama. Não existe uma relação direta. O que a gente sabe hoje é que algumas substâncias, principalmente a base de alguns produtos químicos, podem estimular algumas células. Então, o que a gente fala é que procurar evitar o máximo possível substâncias que agridam o organismo. Tanto a pele como a ingestão de substâncias agrotóxicas ou mais agressivas junto com alimentos. Homem também pode ter câncer de mama? Homem também. Quem tem mama, tem câncer de mama. Felizmente, nesse caso, a incidência é muito baixa. Chega a 0,5% a 1% dos casos. Eu gostaria de saber se mulheres com menos de 40 anos precisam fazer exame preventivo. Mulher, desde o início da sua atividade menstrual, deve ser examinada a parte da mama. Até porque existem tumores que não são malignos, que ocorrem em mulheres jovens, em torno de 15 a 20 anos de idade. Mulheres que tiveram câncer em uma mama, é possível ter em outra? Sim, a outra mama é uma mama de risco. Ela deve ser mais vigiada do que anteriormente existia, com a que já foi previamente tratada. O álcool é fator de risco para o câncer de mama? É hoje enquadrado como um dos fatores que agrega risco. Ou seja, a gente não pode citar um só, mas o álcool, como a obesidade, como algumas substâncias que têm ação específica, agressiva sobre a célula, é um fator de risco para câncer de mama. Gostaria de saber se o exame de ultrassom substitui a mamografia? Jamais o exame substitui o outro. A gente geralmente fala, e as pacientes perguntam, Por que você não faz aquele exame que não aperta a mama, que é a ultrassonografia? Porque a mamografia precisa, muitas vezes, comprimir a mama. Então, o exame não substitui. A mamografia deve ser feita anualmente, a partir de 40 anos. Abaixo de 40 anos, você pode fazer ultrassom. Deve fazer, pelo menos, ultrassom. Agora, o exame de ultrassom é o exame complementar. Ele não é exame de primeira linha para o racheamento do câncer. Eu gostaria de saber se todo nódulo ou tumor na mama é câncer? De jeito nenhum. A maioria dos tumores da mama são benignos, não são malignos. Porém, você tem que ir em busca do diagnóstico. Você tem que tratar, fazer a cirurgia, ou fazer uma biópsia, ou fazer uma punção para acolher o material e definir isso. Se você ainda ficou com alguma dúvida, mande para a nossa produção através do site www.guiaviverbem.com.br O site é o Viver Bem disponível para você 24 horas por dia, todos os dias da semana. www.guiaviverbem.com.br